Boa noite moçada André Dias na área estamos aqui mais uma vez com as verdades do Jaimão hoje está com um ajudante mais que especial meu tio Branco né tio Branco tem umas conversas ai que você andou dando carona para assombração, que conversa é essa tio? hã? que conversa é essa, você deu carona para assombração? o pneu do carro furou e eu falei eu vi um cara lá na frente falei opa vou dar uma carona para ele e ele me ajuda a trocar o pneu hã? aí foi fui e não fui e quando eu olhei não vi mais ninguém o carro balançou quando balançou e ele estava sentado de lado dentro do carro já? dentro do carro rapaz, o senhor nem parou? não, aí o pau torou nem lembrou do pneu furado mais? sim foi o pneu vai, 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 vai e para lá, para lá, para lá, para lá e foi até chegar em casa dava só sinal de sete de acordar quando eu cheguei em casa não quando eu cheguei em frente ao portão do, do, do abilo aham ele pulou e ele saiu fora o senhor também não parou não? ele parou, desceu o carro andando desceu e eu não parei mais e deu medo não? hã? deu medo, o senhor ficou com medo? deu que frio nas costas hoje a montar que não passava nem wi-fi hã? aí eu toquei o pau fui até chegar dentro da garagem de casa corcelzinho, velho supiava mesmo o pneu, olha o carro o pneu dele batia na lata hã? 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 cheguei em casa abri a porta do carro e saí correndo hã? hã? quando eu abri a bati na porta que a mulher abriu eu pulei pra dentro hã? tanto medo tio? acho que o seu mamãe ia tá cagado tá cagado o que? ninguém caga não tranca toda pra... hã? tá louco aí tio, e faz tempo isso tio? hã? faz tempo isso? faz, faz tempo acho que uns trinta e poucos anos trinta e poucos anos já ai no outro dia foi lá só tava a roda o pneu não tinha mais não acabou o pneu tudo? ficou só a roda? rapaz você tava com medo Giovanni? ainda entortou entortou a roda ainda rapaziada deixa aí nos comentários o que vocês acham aí essa aqui foi a história do... a tia roda tem que dar banho nele? ave maria é isso aí, essa foi a história do tio Branco com uma diamond aí dando carona pra sobração beleza? beleza? e aí